Bom dia, hoje é dia 12 de outubro de 2024 e nós estamos na cidade de Santo Tudumon. Oi, a casinha a moça está limpando que a gente viu ontem. Bonitinha essa casinha. Então, como eu estava falando, hoje é dia 12 de outubro. Feriado. Feriado nacional. Dia das crianças. Dia das crianças também. Mas é aniversário da Padreira do Brasil, por isso que é feriado nacional. E estamos dando uma volta aqui para o Santos Tudumon. Temos umas coisas para fazer hoje. Parece que eu tenho um evento hoje lá no Parque de Exposições aqui da cidade. Ontem, anteontem, teve shows. Ontem, por exemplo, quem fez show aqui foi a Cláudia Leite. Bem, primeiro nós vamos no Museu da Loucura. Agora nós vamos no Museu? É, no Museu da Loucura. Vamos parar ali para poder ligar o GPS. E vamos ver o que é tal desse Museu da Loucura, né? Casa do Raul Seixas, né? E vamos ver. Vai ser legal hoje. Da... Da visita ali na... Faz um pouquinho da pracinha, ó. Isso. Depois da visita na Casa da Loucura, A gente vai no Parque de Exposição. Quero ver se a gente consegue ver a exposição. Exposição de... Exposição não é. De rosas. Não, não é exposição. De flores. É a exposição de flores, mas é a... É o passeio dos... Miss não sei o quê. Miss flores não sei o quê. Miss não sei o quê. Miss não sei o quê. Miss não sei o quê. É o passeio mesmo. De carros, assim. Vou ter que entrar aqui para poder ligar o GPS. Porque ali onde eu estava não deu. Não deu para ligar. Porque a gente estava numa área sem GPS. Aqui é a igreja. Vai para ser a internet. Aqui é a igreja. Nós já filmamos ela aqui. Já filmamos ela ontem Filmamos essa praça Aliás, filmamos essa igreja duas vezes Porque a noite também estava iluminada A Dery ficou olhando a cobra do moço ali O moço estava fazendo um show ali Negócio de cobra Só que eu não terminei de viver não Deu medo Já abriu um pouquinho aqui Porque está frio A gente economiza no ar Então podemos gastar gasosa Música 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 Ainda está a exposição do livro ali Estou lá Estou quase gerado aqui de bateria Você vai gravar com isso aí? Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar isso aqui Você não devolva ele lá para cima para recarregar não? Não, deixei, levei, mas deixei na pochete Eu acho que eu vou Acho que vai bater, por causa da loucura Tá? Uhum Exposição agropecuária Festa da Rosa Casa da Cultura Antigo prédio da primeira cadeia pública Santa Casa do Misericórdia Solal dos Andradas ali Museu da Loucura É museu, não é casa Museu da Loucura É, gente Tem um lado sombrio esse museu Tem um holocausto brasileiro, né? Teve De 1960 a 1970 Museu da Loucura, né? Museu da Loucura Foram mais de 10 mil pessoas Não, você falou 60 mil Dez anos no caso, não é 10 mil Dez anos Foram 60 mil vítimas É, porque as pessoas... Lá a gente vai ver a história, né? Não vou antecipar, não vou dar spoiler Porque a gente vai filmar E assim vai, gente O celular não desligou O que aconteceu? Caiu Esse aqui eu coloquei pra desligar Pra economizar bateria O pessoal dele amanhã Carregado Nossa rota pra selo Amanhã vão conhecer uma cidadinha Como os cachorrinhos Nutella ali, rapaz? Olha, não é raiz não, tá? Só Nutella Pachorrinho Nutella, hein? Deu pão pra eles ontem Cadê? A gente deu pão pra... Olha lá, um pretinho aqui E um caramelo ali, ó Compramos 3 pãos doces Daquele tipo careca Porque eu tava... Entrei no mercado ali Pra dar pra eles No mercado BH E tinha um pretinho E... O cara do mercado tava expulsando ele E o moço tava com uma... Sacolinha de pão Entendeu? Aí eu fiquei com pena Falei, ah, vou comprar um pão Que dá pra esse cachorro Posso? Aí o cara falou, pode Você comprar o pão Dá pra eles na rua ali Compramos o pão Pra 3 cachorros, né, amor? Uhum As desgraças não... As desgraças não... Só cheiraram Só cheiraram o pão Aquele begezinho ali Lambeu o pão Mas não comeu Ah, eles aí, ó 5 cachorros agora aqui na praça E eles não quiseram Aquele bege marronzinho Lambeu o pão Mas não comeu Porque aqui é contramão, hein? Aqui? Aqui é contramão É não É contramão Ah, é, ontem na forma é a pé, né? Você tá indo a contramão Tudo contramão, ó Caramba, deixa eu virar aqui Peraí Pode não Mas dá pra virar aqui? Vou tentar, né? Olha ele ali Filma ele ali É isso ali, ó Isso ali que A gente tentou dar o pão pra ele O homem entrou na contramão Olha ali Filma aquele cachorrinho Aquele ali que a gente tentou dar o pão pra ele ontem Ficou mais duro aqui, mano Essa buzina aqui A gente só encostava aqui, olha lá A gente só encostava nada Essa buzina sempre foi dura Os cachorros ainda aqui Só comem ração gourmet Se quiser pode abrir sua janela aí Não vou ligar o ar não, tá, amiguel? Não, não, não erra só Às vezes tem alguma coisa na rua Tipo assim Tem lugar que dá um salgadinho pro cachorro Dá um salgadinho Aí o cachorro quer um salgadinho Ou então se é um cachorro Vem que aquele que a gente mostrou ali por último São bem magricelos E o Joaquim? Ah, o Joaquim é outra O Joaquim só quer comer carne lá em Valença O cachorro lá na galeria Só quer comer carne O Carlos foi dar um negocinho petisco lá pra ele Ele não quis não Ele só comeu carne O Carlos foi almoçar Pegou um pedacinho extra de carne E deu pro Joaquim Ah, é muito amor Carne ou frango ele come É, Nutella demais Então aquele ali Que a gente comeu por último Então até magrinho Bem magrinho, né amor? Tá magrinho Mas não comeu pão Não quer saber de pão Medo meio amedrontado, né? Pode ser Tá meio amedrontado E não conhece a gente Mas normalmente cachorro de rua come pão, gente Os nossos cachorros lá não são nem de rua Se jogar um pão Se jogar um pão eles brigam Eles precisam comer até a nossa mão O tempo continua nublado Mas não está chovendo Já é um bom começo É, pode estar fresquinho assim Que tá muito bom As filmagens não ficam belas É Porque o sol engrandece Queria até pedir desculpa a vocês Que algumas das imagens Que nós colocamos ontem Eu até tô reeditando Um vídeo que eu fiz lá De fora Oi? De parado Ficou muito escuro Aí eu reeditei ele Pra melhorar um pouco a cor Mas a pessoa Trabalheira que dá Pra ser um vídeo de meia hora Você ficar duas horas Mexendo na cor Você mexe numa cor Depois mexe na outra Amor, depois você mexe na sua tela Tá tudo... Não, não precisa ser agora não A sua tela tá toda manchada É, mas eu limpei aqui Não, é mais a pra cá Não, eu já limpei Entendi Então a gente Tem que tomar cuidado Com a cor do vídeo Mas no vídeo de meia hora A gente fica mexendo na cor A gente vai mexendo na cor E acaba que Demora muito pra editar Se tiver que fazer Balanço de cor, né? E no vídeo de fora Tava chovendo muito Aí Ficou escuro, sabe? Como se tivesse Meio... Quase anoitecendo Direita? Olha Não, isso é Arreto Eu acho que tá falando Que é aqui, ó Ó Mercado e padaria É Bom pluga pra passar depois, né? Bem que a gente vai vir de lá A gente filmou ontem A gente já deve ter entrado no canal Porque esse vídeo aqui é de domingo, né? Ontem foi sábado Não Hoje é sábado Hoje é sábado Hoje é sábado Então foi de sexta A gente filmou os vídeos na sexta Então com certeza eles vão cair Antes desse aqui O vídeo da sexta E nós fizemos uma filmagem Diferente à noite, né? A gente passou ali na Na Barbacena No centro da cidade Onde a gente tá Hospedado E eu vou postar um vídeo Da cidade à noite Normalmente a gente filma A cidade de dia E aí Até as pessoas mudam, né? À noite, né? Uhum Até o tipo de pessoas E tipo de Coisa que você filma É diferente Fica diferenciado Então vai ser legal Se vocês puderem dar uma olhadinha lá Quando sai no Fai Agora não Primeiro vocês assistem esse vídeo Aí depois vocês vão lá No vídeo anterior Desse aqui Que deve ser Barbacena à noite Firmando Barbacena à noite Eu gostei de fazer Tem uns vídeos que a gente faz E... E fica legal Aqui Aqui Ó Tem uns vídeos que a gente faz Que fica legal Ah Por que o GPS Tira a gente dali de novo, né? Uhum Era só ir reto, né? É só se era contra mão Eu sei Era só ir reto O GPS O contra mão não é Tá vendo caro aqui? O Meps Infelizmente Ele é assim Ele não é um bom GPS É que o pessoal pergunta Às vezes no canal Aí qual GPS você usa? O Meps Para GPS Não Pelo menos a minha experiência Não é um GPS legal Eu uso mais o Waze Só que Aqui na cidade Como eu tô A gente tá olhando As notações que a gente fez De quero visitar Que a gente vai colocando no Meps Ó Ali mesmo já apareceu Um quero visitar ali Tá vendo? Aquela praça ali, ó Tá vendo o verdinho ali? Consegue filmar? Tô vendo Aquela praça ali Eu coloquei Quero visitar Então a gente faz As marcações Já o Waze Não dá pra fazer Essas marcações Ou dá e E eu não sei Tá? Mas a O Meps A gente faz As marcações Só que pra localização O Waze É muito melhor É um GPS Muito, mas Muito melhor Gasolina aqui Tá 5,99 Mas a gente tem que abastecer Pra ir pra C Completar o tanque E Mas o Meps Ontem Ontem Nós chegamos ontem, né Da principal Que chegava onde eu queria ir O Meps me tirou Me jogou pra um lado Me jogou pro outro Me jogou pro outro Acabou que eu voltei pra mim Da principal Aqui é a mesma coisa Eu tava nessa aqui O Meps me jogou lá pra dentro Depois me trouxe aqui pra fora Aí não dá, né, gente? Você viu uns pratos feitos Ali, ó Viu? Viu? Nessa ponte aqui Amarelona, viu? Você entra direita aqui Não é contra mão Entra ali E o clima, conforme a Délia falou Tá um clima agradável Agradável Aqui em Barbacena Já é um local frio Aqui é Santos Dumont Ah, não, amor Aqui é Barbacena, amor Que isso? Que nem é Santos Dumont, não? Em Santos Dumont, mano? Ah, mano Você tá me confundindo Santos Dumont Foi lá quando a gente foi Na casa de Santos Dumont Falou em Barbacena Ah, verdade Verdade Aqui em Barbacena É mais alto Tô viajando Quando a gente veio lá de Santos Dumont Lembra que a gente pegou um subidão? Ah É Barbacena É Barbacena é serra A serra eu tava dormindo ainda, né? Inclusive é por isso Que Barbacena foi escolhida Pra ter os hospitais malucos Da loucura Por quê? Porque dizia naquela época Há 100 anos Que o local frio Era melhor pra cuidar Das doenças da cabeça, né? Então por isso Que Barbacena Teve vários hospitais Psiquiátricos Inclusive o maior Que é esse Que nós vamos visitar Que não é mais O hospital psiquiátrico É só o museu Depois os hospitais Foram fechados E aí vocês vão conhecer Aqui Essa história Né? Aqui é o caminho Que nós estamos fazendo Lá no centro Até o museu da loucura E depois Desse vídeo aqui Nós vamos colocar O hospital em si A gente filmando ali O museu da loucura Espero que vocês gostem Já vou advertir Que são cenas Assim Fotografias pesadas Tá? São bem pesadas Tchau!